O motorista, em um momento de distração, a ocorrência disse que ao olhar o celular, ele acabou provocando um acidente. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a batida entre dois veículos foi registrada na MG 329, rodovia entre as cidades de Caratinga e Bom Jesus do Galho. Gente, isso é coisa séria. Eu queria até comentar sobre isso, mas vamos lá, deixa o sargento falar que é melhor. O sargento Michel Santos, ele atendeu a sua ocorrência. Deixa ele falar aí, Bebiano. O HB20, segundo o seu condutor, deslocava de Caratinga para Bom Jesus do Galho. E nesse momento aqui, ele foi olhar para o telefone de celular e perdeu a direção. Ele mesmo afirma que por ter tido essa atenção com o telefone, ele acabou atingindo a contramão e colidiu frontalmente com o Renault, que seguia no sentido contrário, ou seja, de Bom Jesus do Galho para Caratinga. Desse acidente, resultou em uma vítima leve, a do HB20, condutor do HB20, Condores, foi socorrido pelo bombeiro militar ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora. E o condutor do Renault nada sofreu. Os veículos vão ser removidos do local para evitar novo sinistro de trânsito e a ocorrência é destinada à delegacia de polícia. E é bom ressaltar também a honestidade do condutor, segundo ele realmente, ele precisou de olhar no telefone e no momento que perdeu o controle, atingiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o outro veículo. O uso de telefone de celular é extremamente proibido pela Lei nº 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então deve-se nem evitar, não, é não atender mesmo. As nossas rodovias, apesar de não ter acostamento, mas sempre há uma válvula de escape, alguma estrada vicinal. Então no primeiro momento, encosta o seu veículo e aí sim, com mais tranquilidade, você vê quem está ligando para você e recebe a ligação, faz ligação, olha o WhatsApp. Mas enfim, enquanto estiver na direção do veículo, gente, o uso de celular é extremamente proibido, não é recomendado. Essa imagem, obrigado, viu, Bebiano, obrigado aí, Paísa, retaguarda, é porque o sargento estava falando ali desse acidente que foi provocado por uma questão de celular. E aí, o que que acontece? Hoje a gente está tomado pela tecnologia, né, pela necessidade de se informar o tempo todo e de dar informação o tempo todo. Antigamente, a pessoa saia para trabalhar às sete horas da manhã, voltava às dezoito, gente. Então assim, você que manda mensagem para a gente, não fica chateado da gente demorar a responder, não, porque dirigindo a gente não pode mexer com o celular, não, hein. Ué, está trabalhando, não pode mexer com o celular, não, hein. Por que que tem que responder tudo na hora que a pessoa pergunta, Lamonier? Ué, o sujeito vira para mim e me pede uma reportagem que passou ontem. Eu tenho que pedir na TV Leste para o pessoal me mandar o link, a pessoa quer que responda na hora. Então dirigindo, não interessa quem é que está ficando chateado com você aí. Deixa achar que está demorando, mas dirigindo não mexa com o celular. Não mexa com o celular, sem contar que aqui em Governador Valadares, essas câmeras aí estão multando para lá. É, fica aí a dica. E o pior é isso aí, ó. É o acidente, ó. Porque reparou? Tira a tensão da gente, né. Então assim, entrou no carro, deixa o carro paradinho e responde tudo. Terminou de responder? Coloca o celular à parte ou desliga e aciona o motor do carro e vai embora. Vai com Deus. Ah, se ele tocar no caminho Bluetooth, deixa ele tocar, tocar à vontade. Não vou responder. Simples assim. Obrigado aí, galera.